Glorioso Santo Deus, poderoso Criador, soberano sobre a terra, Eu, eu sou o meu libertador, Glorioso Santo Deus, poderoso Criador, Soberano sobre a terra, Eu, eu sou o meu libertador, Deu-me sua vida por amor, E eu te amo, meu Senhor, Tu pagaste o preço do meu pecado, O seu sangue derramou, Minhas vestes lavou, Hoje eu sirvo ao rei, Meus dias do Salvador, O eu sou é a minha rocha, Meu refúgio e fortaleza, Majestuoso no seu reino, Ele veio, Rei da glória, Deu-me sua vida por amor, E eu te amo, meu Senhor, Tu pagaste o preço do meu pecado, O seu sangue derramou, Minhas vestes lavou, Hoje eu sirvo ao rei, Hoje eu sirvo ao rei, Hoje eu sirvo ao rei, Meus dias do Salvador, Meu Salvador, Deu-me sua vida por amor, E eu te amo, meu Senhor, Tu pagaste o preço do meu pecado, Seu sangue derramou, Seu sangue derramou, Minhas vestes lavou, Hoje eu sirvo ao rei, Meus dias do Salvador, Hoje eu sirvo ao rei, Meus dias do Salvador, Hoje eu sirvo ao rei, Meus dias do Salvador, Eu te amo, meu Senhor, Eu te amo, meu Senhor, Seu sangue derramou, Eu te amo, meu Senhor,